Senhoras e senhores, eu sou o Patiço e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é muito especial porque é um patrocínio da Ubisoft, valeu Ubisoft pelo patrocínio, chat, estão nos notando já, estamos ficando pessoas importantes e no jogo de hoje vamos jogar o incrível e gratuito enquanto o Buddy Light Hyper Escape, sim, que graça, lançou finalmente, o pessoal do console tava dando, quando lança, quando lança, lançou, season 1 oficialmente liberada, tá bom? O link pra você ver todos os detalhes está aí no topo da descrição, mas Xbox One, Playstation 4 e PC de grátis, de grátis, o jeito de você saber se o jogo é legal ou não é jogando, só clicar aí que você vai ter as informações, certo? Como temos season 1, vamos jogar, mas antes eu queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho do passe de batalha, porque sim, ó, porque tava todo mundo muito curioso com o MEC, então já tem bastante nível, tem o passe grátis e o passe pago, tá? Eu já estou aí no nível 30 e pouco do passe pago, né? E como vocês podem ver, tem uma variedade gigante de armas e personagens, além de emotes e coisas do tipo, o que é bem legal, porque a gente tem um objetivo nessa temporada de jogar, certo? E além disso, eu gosto de ir andando, não daria pra entrar direto, mas eu gosto de ir andando, eu vou andando até meu armário, pra que vocês deem uma olhada na minha campeã, que é lendária lá da Beta, a Javi Rebelde, mas já tem aí a Hulk Pretoriano, o Nahari Jornalista, a Mente Sucateira, essa skin é linda também, o Paladinho Escudo e muitos outros personagens do jogo tem uma lore muito legal. Ah, sabe um negócio que é legal mostrar também? A skin das armas, né? Que eu tô com várias skins giradas, inclusive da minha bebê, tem uma arma que eu amo, que é a Romp Cells, a Romp Cells é muito bebezinha essa arma, mano, sério. Mas a gente vai pra gameplay daqui a pouquinho, só antes, é isso, eu tinha que pronunciar pra vocês. Ah não, não mostrei outro bagulho muito importante, que é a minha cápsula, porque esse jogo, ele tem várias coisas muito diferentes dos outros jogos, que eu vou mostrar pra vocês na gameplay, mas uma delas é a cápsula, e eu tenho essa cápsula incrível também, tá? Que é a minha carruagem calaveira. Enfim, vamos pro game, a gente pode vir pro lobby, o da hora é jogar em squad, esse jogo tem umas paradas muito loucas em squad, e o jogo praticamente nunca acaba pra você, enquanto tiver um membro do seu squad vivo, você fica de fantasma dando ghost, mas hoje eu vou jogar solo, se vocês quiserem que eu jogue em squad, taca o dedo nesse like aí, comenta que eu vou tentar montar uns squads com os meninos, tudo bem? Hoje a gente vai jogar solitário, eu vou procurar a partida e eu volto, a hora que a ação pegar. Bem, vamos que vamos, estamos lançando para a partida, estamos no nosso pod aí de caverinha, olha como ela cospe. Bom, vamos lá, mano, é o seguinte, a gente tem vários lugares pra escolher, eu vou me jogar no Helios, porque o Helios é porradaria, tá ligado? Eu quero ir pra treta, por quê? Porque eu quero mostrar as armas pra vocês, os hacks, eu quero mostrar a treta, e tudo isso é muito importante pra você se construir durante a partida, porque é muito importante nesse game, lutear, tá ligado? Por quê, mano? Você achou uma escopeta? A escopeta é boa, mas se você achar uma segunda escopeta, a sua escopeta, opa, opa, eu já vou virar aqui, ó, eu vou virar porque eu vi um baú dourado de longe aqui, talvez eu consiga lutear e matar os caras no Helios ali de boa, tá ligado? Beleza, eu peguei um romp cells, uma coisa muito legal desse jogo é que a munição é única, então você não fica passando fome na partida, tá ligado? Sem achar munição, nossa, eu odeio ficar com dificuldade pra achar munição nos jogos, e aqui, mano, você sempre acha as munição, porque as arminhas são, tem a mesma munição, tá ligado? Beleza, eu tô com a romp cells aqui, mano, é irada, eu adoro essa arma, acho ela muito divertida, até pela cadência do tiro dela, vocês vão ver na hora que eu começar a treta aqui, ó, ó. Já dei, já dei 40 de dano maluco já, opa. Ficou invisível, filha da mãe. Beleza, pegamos o primeiro, ele machucou bastante, velho, mas tá suave. Eu já vou deixar uma bomba aqui pelo caminho, eu não tenho outra da romp cells, mas beleza. Então é isso, tá ligado? Como vocês podem ver, ó, eu tenho que ir achando armas iguais pra ir upando as minhas armas, tá ligado? Eu vou terminar de me rilar aqui com calma, e vou dar uma loot aids por aqui, mano, essa aqui é braba demais, eu vou trocar a minha SMG por uma escopeta, que é a mamute. Mamute! Eu tô com mina e eu tô com impacto, beleza. Aqui, ó, outra romp cell, tá vendo? Fundida. Isso aqui quer dizer que vai aumentar o dano da minha romp cell, que já é forte, mano. O ideal é que no final do game você tenha pelo menos uma arma no nível máximo, tá ligado? Porque aí você vai conseguir bater de frente com todo mundo e ganhar a maioria dos conflitos, assim. O mais legal também é que em jogo, esse jogo não tem fim, tá ligado? Seu personagem não morre até que o squad inteiro seja eliminado. Você consegue... você vira um fantasma e você consegue ser revivido pelos seus colegas, mãe, gente. Então isso é bem legal também. Vamos continuar circulando por aqui. Aqui, ó, mais uma romp cell, nice. Mais uma mamute, nice. Beleza, mano. Isso foi muito bom, tá ligado? Inclusive, eu já posso sair daqui e começar a procurar encrenca lá fora, hein. Eu tô com a mina e eu tô com impacto. A mina eu gosto bastante porque ela ajuda muito na hora da porrada. E o impacto é bom pra dar uma fugida. Por quê? Porque ele te joga pra cima, você dá um golpe do alto, dá muito dano. Mas a parte boa é que você sobe. Ih, mano, vai entrar evento. Isso é interessante. Vocês já estão entrando em um evento? Esses eventos são definidos por lives na Twitch. O jogo é integrado com lives na Twitch. Então, se tiver algum streamer aqui, provavelmente tem algum streamer comigo jogando. Aí aparece o evento pros viewers, velho. Ou seja, você que tá assistindo, decide qual evento que o seu streamer vai enfrentar durante a partida dele. Então, por exemplo, aqui tá o Armas Brancas Letais, né. Então, um hitzinho de mini mata. Esse setor vai colapsar? Ah, isso é bem legal do mapa, né. O mapa, ele não fecha em círculo, que nem normalmente é nesses jogos. Ele fecha... o distrito inteiro colapsa, tá ligado? Bom, como eu falei agora, o impacto, ó. Hum, ele fugiu, mano. Matei. Boa, mano. E ele tinha a mesma arma que eu, não tinha? Ih, tá bom, moleque. Tamo no nível máximo. Mano, dá com o pincel. Beleza. Ih, o distrito tá colapsando. Eu preciso ir embora. O jogo sempre mostra qual que é o caminho mais rápido, que no caso é pra lá, tá ligado? Eu vou ali, ó. 45 metros. Vai dar tranquilo. Assim que o distrito colapsa, você fica tomando dano aqui, tá? Você não morre. Então, tem que levar isso com estratégia, tá ligado? E aí você fica vendo, ó. O distrito que tá colapsando, o distrito que tá inteiro. Eu me dei bem, mano, com essa história da rompsel, tá ligado? Porque agora eu tô de rompsel no máximo. Beleza, levamos mais um. Tenho muito medo da sniper desse jogo, por isso que eu me afastei, tá ligado? A sniper, a escopeta também é muito forte, a mamute que eu tô, apesar que eu nopeei a minha. Mas um cara que me pegar no jeito ali pode me levar numa só, tá ligado? Então eu tenho que ficar bem ligeiro, mano. E eu achei mais uma mamute, isso é interessante. Eu falei que a munição é única, né? É o que eu falei, não lembro. Mas enfim, se eu não falei, as caixinhas de munição pegou, vai pra todas as armas. Eu ouço barulhos, ouço baralho... Opa! Eu só ouço baralhos como vejo baralhos aí. É com essa aqui, acho que eu errei, mano. O cara colocou uma mina no caminho ali, vocês viram? Beleza, peguei mais um. Ele tinha a mina no nível máximo, eu vou pegar. Isso é muito bom, mano. Ele tinha o jump... Eu não vou pegar o hack dele, não. Ele tinha um hack de impulso ali, mas eu vou manter o meu hackzeira. Ih, moleque, tá muito bem nessa partidinha, mano. Caraca! Tô ouvindo o passo, pelo barulho é na rua? Ou é dentro do prédio, será? Eu acho que é na rua, mano. A minha mina tá atrás do maluco, ó. Não consegui matar ele, mas tudo bem. Eu tô apelando, velho. Essa arma é muito da hora, mano. É a minha arma favorita no jogo de Rompos e Céus, mano. Beleza, levei mais um. Tá muito bem, gente. A gente tá muito bem, gente. Cinco killzinha pra nós. Vambora. Mano, tô louco pra jogar de squad isso aqui, velho. Squad é muito da hora, mano. A gente tá muito bem. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Fiquei lá, velho. Fiquei lá, a coisa tá feia por aqui, manos. Eu vou morrer, eu vou morrer. Matei alguém ali, mas vou passar por fora. Querendo evitar aquela treta ali, mano, que eu vou sair na desvantagem de braba ali. Reloadando. Eu não vou levar nada dessas brigas, mano. Nada, nada, nada. Eu queria chegar na etapa final, mano, porque a etapa final é muito da hora, a hora que chega a corrida da coroa, mano. Fica muito irado. Fica muito, mano. Fica muito, mano. Tá difícil, mano, tá difícil demais. Eu tô com certeza que tá muito difícil. Vai tá nice. Estamos com seis skillsinha brava. Ferrou, agora ferrou, porque eu não podia ter errado esse tiro. Acertei um. Vixe, top 10, hein, manos. E é um jogo de muitas estratégias. Ai, ai, ai. É um jogo de muitas estratégias, principalmente agora no final, tá ligado? Que o mapa já tá muito pequeno, daqui a pouco chega a coroa. E ai, na hora da coroa, é a hora que, tipo, fica louco. Porque ou você pode pegar a coroa e tem que sobreviver com ela, ou você pode matar todo mundo, tá ligado? E ai, tipo, ambas as estratégias são muito boas pra vencer, tá ligado? Eu preciso confessar pra vocês que eu nunca venci. Beleza, peguei mais um. Cara, eu não vou pegar a arma dele, não. Eu tô bem de arma. Beleza, sete vivos. A briga tá comendo por aqui, mano. Eu tô com sete... Não, eu tenho nove vivos e eu tô com sete kills. Tentar pegar a sobra daquela luta ali, mano. Tentar pegar a sobra daquela luta ali, mano. Sertes, os sete ainda estão se buddies. Doutora. Sectas vão, pronto, se vai se esclarecer. Chega para a nossa última sete. Cara, a briga tá comendo por ali, velho. Se eu conseguir, eu vou evitar essa encrenca pra mim. Eu posso tentar, amigo. Talvez você me primera assiste algum dia. Deixou uma armadilha ali, velho. Eu quero ganhar, mano. Eu quero ganhar. Eu tô jogando pra ganhar, velho. Vai ser lindo eu ter uma vitória aqui pra vocês, viu? Tem um sniper mirando em mim lá de longe. Eu vou me afastar. Tomou uma snipada agora. Opa, matei alguém na mina. Boa. Cadê a coroita? Apenas quatro permaneceram. Mano, eu fui muito bem, velho. Eu matei muito, mano. Oito kills, velho. Foi linda essa partida. Foi linda. Ó, se vocês quiserem mais um hyperspace, não esquece de deixar o seu like. Nossa, eu pensei que ia ganhar. Eu tava sentindo, eu tava sentindo que eu ia ganhar. Senhores, muito obrigado a quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, um comentário. E em breve, quem sabe, eu não consigo fechar no squad pra próxima partida de hyperspace. Fechou, manos? Um beijo, tamo junto. É nóis. Até a próxima. Uh, e tchau.